E aí meus amigos, tudo já com vocês? Eu sou o Edu, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje eu venho trazer para vocês aqui uns joguinhos de Playstation 1 que foram adquiridos no decorrer dessa semana, tá gente? Antes de começar o vídeo, já vou pedir para vocês aí, por favor gente, ajudem o canal aí, deixem um like no vídeo para que o YouTube veja que vocês estão gostando do conteúdo e cada vez mais ranquear o nosso vídeo aí nas pesquisas, nas buscas e tudo mais, beleza? Posso contar com vocês aí? Bom, então vamos lá, vamos mostrar os joguinhos que eu peguei aqui, ó. É um lotezinho legal só de jogos de Playstation 1 original, beleza? Vamos começar já com o que já está aqui na frente, já começar em grande estilo, né? O Tony Hawk's Pro Skater 4. Olha aí que bacana. Tá? É uma outra coisa que eu quero falar para vocês também, que esses jogos aqui eu não peguei para a minha coleção, eu peguei para poder revender e com o dinheiro eu comprar lá o computador, um computador melhor para a gente poder fazer as lives de videogames retro aqui no canal, tá? Beleza? Então todos esses jogos aqui vão estar à venda lá no grupo Top Games que é o grupo de leilões, tá? No Facebook. Então se você tem interesse, vai estar aqui o link do grupo para você entrar lá e também o link dos leilões de cada um desses itens aqui, beleza? Então ó, todos tem manualzinho aqui, olha que interessante, olha que legal como eram os manuais antigamente, né? Todo informativo, é... são coloridos, tá? Inclusive a maioria é colorido, mas esse daqui que eu estou vendo aqui ele não é. Ele é em preto e branco. Olha que legal. Tá? Então, bem completinho. Depois eu guardo isso aqui certinho aqui. E... tá... bem pouquinho arranhado ele. Olha aí. A mídia preta, né? Inclusive uma curiosidade, antigamente tinha um boato que essa mídia preta aqui, ela alinhava o canhão do Playstation 1. Então, sempre eu pegava um joguinho original de um colega meu lá, que era chato pra caramba. Eu tinha o Play 1 destravado, né? Eu pegava o joguinho dele para poder jogar meia hora para poder o canhão ficar alinhado, né? Bom, então, aqui o segundo item é o Need for Speed, deixa eu ver... Hot Pursuit 3, tá? Olha aí a parte de trás dele. Manualzinho, a mídia preta aí, original. Bem pouco arranhado. Tá aqui. O manual aqui do lado. Próximo item é esse daqui, ó. The Dukers of Hazard. Não sei se eu tô falando errado. Esse aí é o joguinho de carro do Playstation 1. Seu manual, sua mídia. Deixa eu ver aqui o estado dela. Nossa, esse daqui tá bem conservado. Quase não tem arranhões. Outro jogão aí, ó. Siphon Filter. Esse jogo aqui eu jogava pra caramba quando eu era moleque e tinha o Playstation 1. Só que esse daqui entra naquele tipo de jogo que me faz passar mal, né? O jogo de... De muita movimentação, de tiro e tudo mais. Só que eu jogava o quê? Umas meia horinha, 40 minutos e depois descansava um pouquinho e já jogava de novo. Esse é o esquema pra mim jogar esses jogos sem sofrer muito, passando mal. E tá aqui a mídia dele, ó. Vocês estão vendo ali no fundo minha cama bagunçada. O manual. Aqui do lado. Próximo jogo, Pitfall 3D. Olha aí. Que bacana. E no manualzinho dele aqui, ó. Tem até uma propaganda do Vigilante 8. Olha que legal. Ó, Comem em 1998. Estava pra sair, né? Em 1998. Vamos ver a mídia. A mídia com alguns arranhões também. E tá aí, ó. Pitfall 3D. Próximo jogo é esse daqui, ó. WD. World Destruction League. Thunder's Tank. Então tá aí, ó. Faz um joguinho. E esse daqui eu não conheço. Tá aí, ó. O manual. O jogo, vamos ver. Também tá um pouco arranhado. Não sei se dá pra ver aí. E o último jogo. Bob Esponja. Sucesso aí dos desenhos. Bob Esponja. Calça quadrada. Olha aí, ó. Que bonito essa mídia dele aqui, ó. Também conservado. Tá um pouco arranhado, né? Mais conservado. Olha aí a mídia dele, como é legal. Tá aí, ó. Manualzinho também. Então, galera. Se vocês tiverem interesse nesses itens aqui, vão estar todos em leilão lá no grupo Top Games. Tá bom? Então, fiquem todos com Deus. Se você não é inscrito ainda, se inscreva no canal. Deixa aquele like aí pra reforçar, tá? Pra valorizar o meu trabalho aqui. E a gente se vê nos próximos vídeos. Falou, galera. Um abraço.